Em decisão unânime, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um advogado acusado de extorsão em São Paulo. De acordo com a denúncia, a vítima estava no carro quando foi abordada por duas pessoas que se identificaram como policiais civis e portavam arma de fogo. Elas encontraram uma porção de maconha e exigiram 10 mil reais para não entregar o motorista à autoridade policial. Os dois homens também disseram que arrumariam um advogado para a vítima que poderia ser presa por tráfico de drogas. Como garantia de pagamento, o advogado levou o carro. Foi aí que o motorista resolveu fazer a denúncia e no dia marcado para a entrega do valor, o advogado foi preso. No STJ, o advogado não negou a extorsão. Alegou que tentou cometer corrupção ativa para que o cliente não respondesse pelo crime de tráfico. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, rejeitou os argumentos. Ele observou que o decreto de prisão foi devidamente fundamentado em dados que evidenciam que a liberdade do advogado acarretaria risco à ordem pública, principalmente pela gravidade da conduta do profissional. De fato, é uma prática que apresenta um risco e é muito grave a conduta que foi perpetrada pelo advogado. Macula toda a advocacia e deve ser repelida tanto pelo tribunal que manteve ele preso quanto pelo tribunal de ética da seccional em que ele está inscrito.